Olá, meu nome é Sara Ferreira, eu sou aluna de doutorado do Programa de Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do professor doutor Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa. E o meu trabalho, ele é intitulado Alterações em Parâmetros Hemostáticos Induzidos pela Peçonha de Bótropos Brasil. Falando um pouco sobre o ofidismo, ele é um grave problema de saúde pública, principalmente em países tropicais e no mundo acontecem aproximadamente 1,8 a 2,7 milhões de envenenamentos por serpentes peçonhentas por ano, o que resulta em aproximadamente 81 a 138 mil mortes. Vale ressaltar que na América Latina, o gênero Bótropos, ele é de grande relevância médica, devido a elevado número de casos. A serpente Bótropos Brasília, ela é uma espécie encontrada na América do Sul, principalmente na região Amazônica. Ela apresenta de médio a grande porte, o que faz com que ela produz uma grande quantidade de peçonha, podendo ocasionar envenenamentos na forma grave. E ela apresenta essas manchas triangulares de cor amarronzada no dorso. Nesse sentido, nosso objetivo foi avaliar o efeito da Peçonha Bótropos Brasília em parâmetros e os hemostáticos, como fibrinogênio, coagulação e ação proteolítica in vitro. Nosso primeiro protocolo, diferentes quantidades da peçonha, elas foram incubadas com a azocaseína durante uma hora e meia. Em seguida, nós adicionamos o ácido trifluoracético para parar a reação. E decorridas 30 minutos, essas amostras, elas foram centrifugadas por 10 minutos a 22 graus Celsius e 10.000 RPM. Essas amostras, elas foram adicionadas em uma placa de 96 poços e foi lida no comprimento de onda de 440 nanômetros. Então, nós verificamos uma elevada atividade proteolítica da peçonha de Bótropos Brasília. 2,5 microgramas foram suficientes para que ela apresentasse uma atividade acima de 50% e 5 microgramas foram necessários para apresentar uma atividade acima de 100%, mostrando que ela tem uma elevada ação de proteases. A atividade proteolítica sobre o fibrinogênio, ela também foi observada. Diferentes quantidades da peçonha, elas foram incubadas por 60 minutos com o fibrinogênio e a degradação do fibrinogênio foi observada a partir de um gel de eletroflorese, a 12%. Então, aqui é o resultado da atividade fibrinogenolítica, que mostra que em 5 microgramas já ocorreu a degradação total da cadeia alfa do fibrinogênio e uma degradação parcial da cadeia beta do fibrinogênio. E na quantidade de 20 microgramas, a gente consegue observar de forma mais intensa essa degradação da cadeia beta do fibrinogênio. Para a atividade coagulante, nós também utilizamos diferentes quantidades da peçonha, que foi pré-incubada por 30 minutos a 37 graus Celsius. Em seguida, o plasma humano citratado ou fibrinogênio, ele foi adicionado a essa peçonha e o tempo de coagulação foi cronometrado utilizando o coagulômetro digital. Todo esse protocolo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sobre o número de protocolo que está descrito na tela. Nós observamos que a peçonha de Pótropos Brasile, ela apresenta uma elevada atividade coagulante no vidro. Com 0,5 micrograma, a peçonha conseguiu coagular o plasma humano citratado em menos de 50 segundos. Em relação à coagulação do fibrinogênio, nós observamos que a peçonha, ela não conseguiu coagular o fibrinogênio nessas quantidades testadas. Então, nós podemos concluir que a peçonha de Pótropos Brasile, ela altera os parâmetros hemostáticos que podem ser importantes para a fisiopatologia do envenenamento por essa espécie. Agradecemos ao CNPq e à Capes por todo o suporte financeiro. Essas foram algumas referências utilizadas no nosso trabalho. E muito obrigada pela atenção.